Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Joi Uma aqui do Joi Cozinha Prática e hoje vamos para mais uma receitinha daquelas papo super rápida com apenas dois ingredientes. Vocês gostam dessas receitas, né gente? Sempre que eu coloco receitas aqui fáceis, práticas e com poucos ingredientes, vocês gostam bastante. Então se você gosta desse tipo de receita, já comenta aqui embaixo pra mim que era pra eu trazer outras, tá? Então hoje nós vamos aprender a fazer uma cocada, isso mesmo, aquele docinho maravilhoso com apenas dois ingredientes que eu tenho certeza que você deve ter na sua casa. Se não tiver, é muito fácil, em qualquer lugar você encontra. Então, agora sim, vamos para os ingredientes. E então, para esta receita, os ingredientes são apenas 100 gramas de coco ralado, eu compro esse coco ralado, pronto mesmo, tá? E leite condensado quanto baixa. Aproximadamente aqui, uma xícara de leite condensado é suficiente, 200 ml. Mas talvez um pouquinho menos, porque depende da marca. Tem marca que é mais espessa, mais grossa, tem outras que é mais fininha. Então eu vou mostrar pra vocês exatamente o ponto, tá? Pra você deixar a cocada perfeita e é mais ou menos isso aí. Uma xícara é suficiente, só que às vezes, dependendo da consistência do leite condensado, usa um pouquinho menos, tá bom? Agora vamos ao modo de preparo. Aqui eu vou pegar o coco ralado, colocar em uma vasilha e vou colocando o leite condensado aos poucos, misturando com a colher super rápido, até dar uma consistência que ela fique unida, que o coco ralado fique unido, tá? Que eu gastei um pouco menos que uma xícara, aproximadamente uns 180 ml de leite condensado. Aqui quando você já estiver vendo que dá pra você moldar, né, com a colher ou com a mão, as focadinhas já tá bom, ó. Ela gruda um pouquinho, a massinha que gruda, mas a consistência é essa mesmo. Olha aí. Aí você pega um assadeiro, um tabuleiro de alumínio que você tiver e unta bastante com manteiga, tá? Ou margarina, o que você tiver em casa. Agora, unta bastante porque sempre essa cocadinha gruda um pouco. Depois você vai tirar ela com espátula, mas quanto mais você untar, mais fácil vai ser de sair a cocadinha. E depois a gente pode modelar. Pode modelar na mão, vou mostrar pra vocês, ó, desse jeitinho, você vê que ela gruda um pouquinho na mão. Ou você pode modelar também com uma colher, só ir colocando as colheradas. Fica a seu critério. Depois disso nós vamos levar ao forno, forno já pré-aquecido, 180 graus, aproximadamente 10 minutos, tá? Então fica de olho quando a parte de baixo estiver dourada, já está pronto, se não queima. E aí, o que vocês estão achando até agora? Estão gostando do vídeo? Meus amores, eu vou dizer uma coisa a vocês, é show essa receita, hein? Então não esquece de deixar aquele like e comentar aqui embaixo também o seu nome e a cidade de onde você fala, de onde você mora, né? Onde você é, pra eu poder mandar beijo no final do vídeo, tá? Então fica ligadinho que hoje tem beijo pra vocês. E também escreve aqui embaixo nos comentários se você quer receber beijos nos próximos vídeos. Então agora sim, vamos ver como é que é a nossa cocadinha. Meus amores, olha o que é uma cocadinha maravilhosa com apenas dois ingredientes. Fala sério, gente, eu mereço muito like. Coloca um monte de like aqui, porque uma receita fácil dessa, olha, você recebeu um convidado aí na sua casa pra você fazer pro lojo da tarde. Tipo assim, pessoal, só misturou 10 minutos de forno, tá pronto. Isso aqui é um espetáculo, minha gente. Olha aqui, eu vou partir um aqui pra vocês verem, mas antes eu vou mandar beijo, vou mandar beijo hoje pra Ivonete Santos de Itaim, São Paulo. Se você quiser beijo aqui nos vídeos também, deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome e a cidade de onde você é, tá bom? Pra que eu mande beijos. Então, gente, olha aqui, olha atrás como ela ficou bem moreninha, tá vendo? Tá vendo, ó, 10 minutinhos só de forno, o forno já estava pré-aquecido, 180 graus. E ela fica super macia dentro, eu vou abrir pra vocês verem. Olha, muito úmida, muito suculenta. E agora, meus amores, eu vou comer, porque eu não sou nem obrigada a ficar passando vontade. Faz aí também, se você fizer, e me siga lá no Instagram, anota lá, me marca, joia em cozinha prática, eu vou ficar muito contente, tá bom? Em ver, então é isso, esse é o nosso receito de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixa aquele like pra mim, beijinho, tchau, tchau e até a próxima!